O sindicato que representa donos de lotéricas no Maranhão está recorrendo à justiça para barrar o processo de licitação iniciado pela Caixa Econômica Federal. Em primeiro lugar nós estamos com uma ação através do nosso advogado e a classe toda vai se unir para que não haja a licitação porque a Caixa tem que aceitar a lei, porque existe uma lei que nos favorece e que nós estamos contemplados com ela. A licitação é uma exigência do Tribunal de Contas da União para regularizar a concessão das unidades que começaram a funcionar antes de 1999. Até então para abrir uma lotérica bastava ter credenciamento. O problema é que muitos contratos assinados entre empresários e Caixa começam a vencer só a partir de 2018. Segundo este advogado, o banco precisa em primeiro lugar respeitar o acordo. Além disso, existe uma lei criada em 2013 que diz que sobre o exercício da atividade existe a possibilidade do prazo ser prorrogado por mais 20 anos. Nós vamos utilizar os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da legalidade, da boa fé do cidadão que contratou com a Caixa e a Caixa validou aquele contrato que precisa de um retorno financeiro. E afastar a ideia de que a Caixa tem de que é precário, que a qualquer momento ela pode revogar os contratos de casa lotérica, o que não é permitido. No Maranhão existem 320 lotéricas, sendo que 68 não são licitadas e correm o risco de mudar de mãos. Os empresários do ramo dizem não estarem preparados para disputar uma licitação, tendo em vista que o valor mínimo está previsto para 500 mil reais. Dessa maneira a Caixa vai passar, que como eu falei, é o melhor negócio, e que não é, é a longo prazo. E aí, como ela mesmo diz, que será o lance de maior valor. Então nós, empresários lotéricos, normalmente não estamos preparados para entrar em uma licitação dessa. E aí, como eu falo, 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 eu Obrigado.